E o campeonato carioca 2020 já está de volta na tela, também é o único campeonato que voltou, né? Porque no Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que tá tudo normal, o índice tá lá embaixo de Covid, não tem problema nenhum, então é lógico, prefeito e governador estão lá em parceria com os times e fizeram botar o campeonato pra rodar. Mês que vem, logo no princípio, já saiu um declaro dizendo que vai ter público nos estádios, então tá tudo bom no Rio de Janeiro, né? Ah, vai quem quer, eu que não vou. Você quer ir, você quer se infectar, quer morrer, quer passar pros seus parentes, tu vai se enfiar numa muvuca de um jogo no Maracanã, no Tussan, sei lá, vai quem quer. Ah, por mim eu liberaria geral, libera geral o estádio, vai quem quer. Tu quer morrer, não gosta da sua família? Vai lá, pega Covid, fica infectado, assintomático, mas sai passando pra sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu neto, seu tio, seu avô, bisavô, sobrinho, parente, aderente, e vá fazer aí uma farra, uma farra aí no cemitério, aí todo mundo aí, né? Deixa as autoridades a liberar, compete a você. Não vá, é, libera o estádio, libera o Maracanã com capacidade total, faça a sua parte, que aí, problema seu, se infecte, não quer ir, fique em casa, é a melhor maneira. Bem, mas no Rio de Janeiro, pandemia não existe, né? Isso é coisa da cabeça dos dirigentes aí, né? E o Carioca, o jogo Botafogo e Cabofriense. Rapaz, uma lapada, o Botafogo voltou com tudo, né? Voltou com rávia, muita rávia desse Covid-19 aí, né? Meteu seis balinhas aí na lancheirinha da Cabofriense, seis a dois. Rapaz, a Cabofriense saiu com os lobos todo arriado aí, né? E olha que tá voltando, né? Ele barra no tijolo, Botafogo, joga, não joga, proteste pra lá, proteste pra cá, não vou jogar, só em julho, tá, tá? Ah, tudo bem, tem que jogar, joga com os seis a dois, tome aí. Toma na tarraqueta aí, Cabofriense. Queria tanto voltar ao jogo? Tome aí, ó. Seis a dois, porque voltou agora. Se fosse o jogo semana que vem, ia tomar de quinze. Bom, em sua volta no Carioca, o Botafogo passeou. Cabofriense? É. O que é Cabofriense, Botafogo? Botafogo até agora tá querendo saber o que é Cabofriense. Porque time? Não tem. Time? Eu acho que o Covid levou pra lá, ficou na quarentena pra lá e tal, tá assim. Não tem. Tomou de seis num time que mal treinou, né? Paradão. Enquanto time já treinou, é há cinco meses que não parou nem na Covid, estão treinando direto, né? Tem time que tá treinando direto. O Botafogo voltou ontem do treino e mete seis a dois. Rapaz, a Fergie fez certo. A Fergie, a Fergie, tem um guru, tem um mago lá na Fergie, bola de cristal. Porque se bota esse jogo pra semana que vem, ia dar de quinze a zero na Cabofriense no primeiro tempo, tranquilo. Deu de seis a dois com todo o problema, teve gol, gol, gols, seis a dois, oito gols, golaços, protesto também. Aguarde, protesto. Pedro Raul marcou duas vezes, né? E abriu caminho para a vitória massacrante, humilhante, degradante, com Covid ou sem Covid, né? Com álcool gel ou sem álcool gel, seis a dois aí, cima da Cabofriense. Cabofriense, queria jogar? Tá aí, ó, tome seis a dois. Bom, e teve pinturas de gol de Luiz Henrique, Caio Alexandre, de todo mundo, tudo foi gol bonito aí, né? E o Botafogo entrou em campo com uma faixa. Nessa faixa ele estava questionando o protocolo e interrompeu a partida para uma manifestação antirracista. É o seguinte, pra quem não sabe, que às vezes não acompanha muito futebol, principalmente no futebol do Rio, o técnico do Botafogo, Paulo Autuori, ele fez um comentário, e esse comentário sobre a Fergie não caiu bem. Aí disse, resumindo, eu não sei a palavra de ele, mas falou que é, todo mundo lá é palhaço, não sei o que, é aquilo que todo mundo fala, todo mundo fala e todo mundo sabe o que é. Aí foi punido, 15 dias de suspensão. Aí o Tribunal de Justiça, né, o Botafogo entrou com o recurso aí, e lá quem analisou, liberou, dizendo, ah, mas isso aí é maneira de se expressar, falar isso, não, fez, é o jargão popular, né? Como tá a situação? Atenção, pausa, pausa pra reflexão aí do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Ofender a Fergie é um jargão popular, tá na boca do povo. Em outras palavras, é normal, é assim mesmo, é assim mesmo, fazer o quê? Ele dançou lá, tá liberado, vai treinar o seu time aí, que realmente é assim mesmo a Fergie no Rio de Janeiro, que é a Federação do Futebol, né? O próprio tendo já tá dedo, não sou eu que tô falando. É jargão normal? É normal a palavra. Ah, é corriqueiro, vai dizer que é palhaço, só tem laço, só tem jeito armando coisa contra um contra outro, é um antro disso, outro daquilo. Ah, o doutor Zola olhou, ah, gente, isso é normal. A Fergie é isso mesmo, o rei não falou nada demais. Palmas pra esse que assinou e liberou aí o técnico do Botafogo, né? É brincadeira, não se pode nem mais dizer, né? Ah, a Fergie é lá, né? Bom, oito dias de treinamento, só. É por isso que eu falei, a Fergie, adivinhou, a Fergie fez o prestou um serviço à sociedade, principalmente se a sociedade acabou o Friense. Gente, se eu sou torcedor da acabou o Friense, eu tava dando graças a Deus que não adiara esse jogo do Botafogo, porque senão ia tomar de 15, eu tô falando de 15. Ah, que o Botafogo também não é lá essas coisas não. Ah, não, não é desmerecendo o Botafogo, né? Mas também o Botafogo não é lá esse timaço, né? Que enche os olhos, que tudo que é competição que ele entra, que ele é cotado pra ganhar, não é. Já foi época, ok? Mas no momento não é. Os próprios jogadores e torcedores do Botafogo reconhecem isso, né? Mas também não tem nenhum time baba também, né? Mas o Botafogo com nove dias de treino e escalação improvisada, treina, não treina, vai jogar, não joga, dia a jogo, tem jogo, não tem, não tem, tem jogo e acabou o Friense, bababá. Seis a dois aí, meu Deus. Graças a Deus, né, acabou o Friense? Se fosse pra semana, ia ser 15, eu falei. Bem, Pedro Raul marcou duas vezes, pra não perder a conta. Cícero, Bruno Nazário, Luiz Henrique, Caio Alessandro. Caio Alessandro, seis gols, ok? Do lado do fogão aí, né? E do lado... Do lado triste, o lado negro. O lado do Darth Vader, lado negro. Emerson, Carioca e o Diego Salles marcaram pra fazer alguma coisa, né? Diziam, ó, a gente também sai marcar gol. A gente também treinou. A gente queria a volta do Carioca logo. Mas fizemos dois gols. Ah, tudo bem, dois gols. Boa, acabou o Friense. Dois gols. Tomou quanto? Ah, tomamos seis, né? Seis. Ah, Cabo Frio. Tu voltou com uma sacola cheia de gol aí, né? E não voltou frio não. Tá quente. Tá quente as redes aí da Cabo Friense, né? E a partida foi marcada por protesto também, antirracista, contra a volta da competição, né? Principalmente por parte do Botafogo. E lembrando que o Fluminense também é contra a volta. O Fluminense joga hoje, mas sob protesto também, né? Ah, eu acho que time que joga sob protesto é de seis pra cima. É, Fluminense... Volta redonda. Ah, volta redonda. Ih, volta redonda. Essa volta vai estar muito redonda. Eu acho que vai ficar no zero redondo. Isso aí não. Fred, e Fred tá voltando, ó. O homem gol. É, o Cone. Chamam de Cone, né? É, mas muita gente queria esse Cone no time também. Essa é a realidade, né? Metem pau nele. Mas todo mundo queria garantir uma vaguinha pro Fred ali na área, recebendo os moleques e só pimba, 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 gol. Isso aí não. Acho que se Fred estivesse no time do Fluminense ano passado, até mesmo no início desse ano, o Fluminense tinha perdido uma ruma de gol que perdeu aí também, né? Pra fazer um gol, perde 15. O Fred, pra fazer um gol, perde 3-4. Então, dá uma média aceitável, né? Bem, o Botafogo entrou em campo com uma faixa que dizia Protocolo bom é o que respeita vidas. Por causa dessa situação, Covid, né? Ali e tal, os prefeitos de lá, governador Libera Tutta, tudo normal no Rio de Janeiro, protestou, né? E o clube também abraçou a causa antirracista e estampou uma frase, né? Vidas negras importam, né? Na camisa. E além disso, fizeram um protesto que chamou bastante atenção. Com 12 minutos de jogo, os jogadores do Botafogo se ajoelharam e pararam a partida. Respeitosamente, né? Eu acho que não foi combinado, né? Respeitosamente, os atletas da Cabofriense também fizeram a mesma manifestação. Não houve punição, arbitragem, nada. Todo mundo entendeu o motivo. Então, foi algo que foi espontâneo e que os dois lados se juntaram nessa causa. O Botafogo de um lado, o Cabofriense do outro, né? Só que é tadiana da Cabofriense. Não sabia como é que ia ser depois desse protesto, né? É, seis aí, né? Bem, seis a dois, rapaz, é... Rapaz, não tem nem muito o que falar, porque o Botafogo não treinou, tinha improvisado. Botou lá, turma lá, joga aí, vamos fazer aí. Fizeram seis, né? Fazer o quê, né? Bem, como é que tá a tabela do Rio de Janeiro? Tá aí pra você. Ah, e tenta entender essa tabela aí, porque são dois grupos. Tem grupo A e grupo B. O Botafogo está no grupo A agora com essa vitória, tem sete pontos. Está na zona de classificação para a semifinal aí da Taça Rio, né? Só se classifica os dois primeiros. Em primeiro lugar tá o Flamengo, e em segundo lugar o Botafogo. O último, a última rodada, que vai ser o último jogo do Botafogo, ele vai jogar contra a Portuguesa, fora de casa, e o Flamengo, né, vai jogar com Boa Vista na sua casa, provavelmente Maracanã. Então, quer dizer, o Botafogo, ver a tabelinha, o Botafogo tem grande chance, né? Pra quem estava perdido, né? E não achado, estava largado e pelado aí no mato. O Botafogo agora já vê uma luz no fim do túnel que pode conseguir uma vaga pra uma semifinal da Taça Rio, que é o segundo túnel do Rio de Janeiro. Se ele for segundo colocado, ele vai jogar com o primeiro colocado do grupo B, que hoje, no momento, é o Fluminense. Mas o Fluminense joga à noite com o Volta Redonda. Eita, a volta de Fred, o time não querer jogar, treinaram poucos dias. Ah, vai ser oito no primeiro tempo. Assim, pronto, falei. Mas o Madureira vai na calcanha do Fluminense, tem seis pontos. Mas vamos ver o que acontece, né? O Botafogo fez a parte dele, correu atrás, meteu seis na sacolinha aí. Só repetindo de novo o nome dos autores dos gols, né? Pedro Raul marcou duas vezes aí também. Teve gol de Luiz Henrique, Caio Alexandre. E com isso fizeram a festa, né? Bruno Nazário, Cícero. E do lado da pobre Cabofriense, que queria jogar logo, Diego Salles e o Emerson Carioca. Ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera. A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, 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 eu mando de volta pra vocês aí